Ministro Orlando Silva, vamos agora a São Paulo, conversar com a Rádio Cultura FM de São Paulo, capital, Gilson Monteiro, bom dia. Oi, Kátia, bom dia. Bom dia, ministro. Bom dia. São Paulo, toda vez que a gente fala em São Paulo, se a gente perguntar para qualquer um de todo o país a referência de São Paulo, o problema é a locomoção. E a gente pensa aí na construção do principal estágio agora de São Paulo para a Cota, cotado como a sede para a Aventura, e está em Itaquera, no extremo leste da cidade. O extremo leste já é densamente populacional, já tem muita gente morando, para se locomover hoje a gente tem problemas no trânsito e no transporte público. O governo do estado já até anunciou alguns investimentos, mas isso não é uma preocupação também do governo federal, quer dizer, o governo federal não deve investir um pouco mais na questão da locomoção em São Paulo, ministro? Veja, Gilson, sejamos justos com a cidade de São Paulo, o trânsito, o tráfego não é um problema paulista apenas. Semana passada eu acompanhava a presidenta Dilma numa agenda em Nova York e era incrível. Andar em Nova York não é simples. Todas as grandes cidades do mundo, Londres, Paris, todas as grandes cidades do mundo, se você observar, o desafio é, um desafio é a mobilidade urbana, a circulação das pessoas na cidade. Então sejamos justos com a nossa querida cidade de São Paulo. Mas ao mesmo tempo você tem razão, São Paulo precisa agir para melhorar a circulação das pessoas. Eu pessoalmente acompanho esse assunto porque a minha origem, minha residência hoje é na cidade de São Paulo e sei que o governo do estado tem feito e tem financiamento do BNDES, portanto participação do governo federal, tem feito um programa de expansão do metrô, que é um investimento elevado, mas na cidade do porto de São Paulo é a medida adequada para ter, digamos, um trabalho mais eficiente no transporte. Diria, Gilson, que um projeto que foi estruturado para a Copa do Mundo, que inclusive antes, quando a Copa aconteceria em São Paulo, no estado do Morumbi, mas que a decisão nossa é manter o projeto, ele vai ter uma repercussão interessante para a cidade. Porque hoje, se você observar, não tem conexão do aeroporto de Congonhas ou do aeroporto de Guarulhos com o sistema de trens nem de metrô. E um projeto que foi selecionado ainda quando era o Morumbi, prevê a conexão da linha norte-sul do metrô, aquela linha que vai para o Jabaquara, com o aeroporto de Congonhas, através de um monotrilho, o que é uma coisa muito importante, que vai ter uma conexão direta de Congonhas com o metrô. E essa conexão vai seguir de Congonhas até a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, a CPTM, que passa ali na chamada Marginal Pinheiros. Portanto, nós teremos, como legado da Copa em São Paulo, uma linha de monotrilho que vai conectar o metrô ao aeroporto de Congonhas e ao sistema de trens. Isso é um ganho, apesar de não ser mais do Morumbi, mas a decisão de manter esse investimento é que vai ficar um legado para a cidade. Pouco mais de um bilhão de reais foi financiado pelo governo federal e tem uma grande contrapartida do Estado de São Paulo para que esse empreendimento fique de pé. Eu conversei na segunda-feira com o governador Geraldo Alckmin, que me relatou que na sexta-feira, que completou mil dias para a Copa do Mundo no Brasil, o governador, o prefeito Kassab, o grande Ronaldo Fenômeno, entre outros, eles foram da Estação da Luz, que é no centro de São Paulo, até Itaquera, de metrô, e levaram 20 minutos. E há uma perspectiva do governo, inclusive, de modernizar os trens, que também é a trem que leva você até Itaquera, e tem algumas intervenções viárias, algumas alças de acesso à Rádio ao Leste e a outras rodovias próximas à região de Itaquera, que vai ter um impacto importante na região. Então, eu diria, Gilson, que você tem razão no que diz respeito à importância de investir em transporte, tem esses investimentos já definidos, que são os investimentos necessários para Itaquera ter um bom acesso, e creio que o impacto, Gilson, vai muito além da Copa. Eu tenho certeza que a região de Itaquera, onde está sendo construído o estádio do Corinthians, viverá um dinamismo econômico muito forte em função da construção desse estádio e dessas melhorias de infraestrutura.